Viva la Revolucion! Viva la Revolucion! Viva la Revolucion! Tá filmando! Passar no Youtube! Você filma, hein? Tá filmando já! Já tá filmando! Bora, João! Vamos lá! Queria trocar o baixo, mas... Aí galera, esse é o Electric Bluesman com participação especial do João Muita honra! Vamos lá! Junto! Viva! ... ... ... ... ... Deixa eu filmar eu também, né? E aí, Dunga? Tá parecendo todo mundo? Tá parecendo todo mundo? Ué? Tá parecendo todo mundo? Ah! Tá parecendo todo mundo? Tá parecendo todo mundo? E aí, Dunga? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.